Eu tenho uma pergunta antes de começar esse vídeo Se sair agora uma DLC, uma skin irada ou um jogo novo Já vai conseguir pegar ele na hora pra não perder tempo Pra aproveitar o máximo dessa skin? Hum? Consegue? Não? Tá sem crédito? Então eu tenho a solução pra você, meu querido Porque no Hype Games você encontra diversos jogos e créditos pros seus jogos favoritos O link tá aí no topo da descrição E além disso, você também pode comprar os seus cartões presentes da Playstation Store no Hype Games Sim, tem de 30 até 250 reais lá no Hype Games, Playstation Plus Tudo o que você precisa pra curtir o lado Sony da vida, né? Você vai poder comprar novos jogos, DLC, atualização, skin, personagem, o que você quiser Além de tudo, o site tem extremamente gamificado Então é muito fácil você manusear o seu inventário lá dentro de cartões Também, caso você queira, dar de presente pro Brother, né? Pro Crush Todo mundo gosta de ganhar um cartão presente, né, meu querido? E tudo isso com diversos métodos de pagamento Cartão de débito, crédito, eu gosto muito do Pix Mas tem boleto, mano, o que você quiser Não perde tempo e vai agora dar uma olhada nas promoções que estão na home do Hype Games Que sempre são muito boas O link tá aí no topo da descrição E agora bora de gameplay É, o pedreiro foi pago, fi Finalmente, né, mano? Seis anos, o Ubisoft cheio de... Ah, mano, eu errei, velho Me dá esse drone, vem drone, vem drone Nossa, mano, é totalmente outro mapa É três drones Ah, esse eu perdi, mesmo Peguei, rapaz Esse não foi rework, né? Foi remake, velho Nossa, que fizeram mapa novo A única coisa que tá igual é a entrada na parte desse pedrinho ali É, esse andar de baixo aqui tá igual Ah, eles fecharam a porta Fecharam a janela Não é nem pra marotar, mãe Nossa, vai fazer muito bait aqui, ó Esse cara vem me matar Rapel aqui, ó Três caras Ai, tá aí em cima, maluco, cara Tem aqui, ó Tem aqui, ó E aí Ó, o cara aqui Nossa, escada Hum, não deu Que escada? Escada principal ou escada do fundo? Não sei No fundo Lá no nosso corpinho ali, na caveirinha Aí mesmo Filha da puta, né, mano Mas foi na minha boca, velho Mas puta, que ódio Ah, a gente tá jogando agora A explosão Brilha, Felipe Mano, tu tava pingado, mano Ganhou Só se esconde, só se esconde Ah, foi o cara que destruiu Ah, foi o cara que destruiu, velho Nossa, velho A revê mordinha ali, mano Os caras já... Mano, a Ubisoft pensa a frente, velho Já sabia que ia ter um arrombado que ele fez aí Eu fazia uma trefe mais bonitinha ali, velho Fiquei tristão, mano Aí, né, se voa o bagulho pra todo mundo Aí que é bom, filho Nossa, tem uma trefe mó boa ali, velho Gastei todo o meu QI ali É, falou pro vovô, vovô Isso que dá no jogo é casual, mano Ficou todo mundo com o Arne de Friends of Fire Aí ele matou o bagulho Ah, matei não, foi o cara, velho Nossa, é mimo, velho Ah, mas esse não é ruim também não Pelo menos ninguém dá TK um no outro Eu nunca vi esse squad dá TK um no outro Eu também não Principalmente Hank, que ele nunca viu Meu Deus, agora tem como entrar na garage pela... A porta, velho Foda Ai, o portão da garagem fechou lá no outro lado É, eles fizeram um ajuste de... Um portão de metal agora no lugar do de madeira Eu esqueci que era refém, mané Acabou de matar o refém, eu esqueci que era refém Tava procurando um lugar pra fazer ligações Vamos fazer uma ligação Caramba, então a gente colocou um campo Não tem câmera aqui não, mano Deixa eu colocar em tudo Eu venho em local arriscado, primora agora Tem em cima da gente É eu Olha o sapo aqui do meu bom, amigo Quem é o Eteimoso? É o Alisson Ai Nossa O Eteimoso A esquerda é a garagem Não os vejo Caralho, abriram a porra toda aqui, velho Quem hard? Opa Botei Ah, tem outro em baixo Ah, tem outro em baixo É em baixo? Uhum Na academia tem um Academia Não é possível, mano Eita Aqui daí Em cima do Felipe Tem garagem aí Tem garagem aí pra Tiff Pera lá Tão Tão Acho que entrou na tua esquerda pra Tiff na garagem Ah, esqueci que agora é insta essa porra Ah Ah Ainda real Essa doze do Maestro 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 É, mano Tu veio te dar essa aqui hoje Mano, eu nem vi os caras Mano, eu nem vi os caras Missão aliada bem sucedida Puta que pariu Mano, isso é uma... Que isso, Alisson, meteu um 100k? É, é uma DMR agora 500 balas É, ela tem 120 bar Que isso Roubado pra caralho, tá? Eu tô mentindo essa erva aqui hoje Nossa Eu mudei os botão de dar facada Eu fui apertar ali em cima pra dar facada Eu taquei uma biriba na minha testa, velho Tive que metade HP não Nem tinha começado a round ainda Tive 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 Tum, 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 tum. Ih, temos um Flores ainda. Flores. Um Flores. Ah, dois rounds agora eu fui ver e estou negativo. Estou negativo ainda, velho. É, hardzão, eu não fiz nada, ô Felipe, eu não fiz nada também. Não, eu também não fiz nada não. Fiz nada. Ficou com a pontuação menos 235. Verdei no estaleca, velho. Tamo. Aquele shield lá, mano, destabilizou o time. Mano, não tem mais janela na casa, velho. Que onde que é esse bomba que eu não vi? Aqui no meio, aqui ó. Melhor não sei onde é que é. Se não me engano, em cima da garagem. Tá. Explosão, tchacabum. Ó, cara aqui. É... Não importa. Acho que nem em cima da garagem não, só vão estar reforçados. Porta do boom tem gás. É, em cima da garagem mesmo. Tem um cara aqui. Nossa, o chão vara. Need intel, need intel. Já foi um. Já foi dois. Que isso. Pode entrar, botfin. O captain tava nessa porta aí, o Drizzy. Ai. Eu vou olhar a tua direita, olha pra frente. Aqui eu não vejo ninguém. Ele tá com 20 adapts no máximo. Ai, tomei. Caveira com pati. Tua direita eu não tinha ninguém, botfin. Caveira foi. Pode avançar aí, pode avançar. Pode avançar aí, pode avançar. Mano, não tem ninguém nesse andar aqui. Ó, tá na escada. Tá na escada. Na escada principal lá. Aquela que não mudou. A parte de cima da escada. Acho que tem um aqui na minha direita aqui, ó. Pera aí, vou abrir. Ele vai correr. Prepara aí, ó. Quebrar a parede ali, ele vai ter que correr. Nossa, tu veio... Nossa, tem outra escada ali, velho. Que usar que mapa, mano? Tem um na esquerda e eu acho que um na minha direita. Aqui, ó. Tem um Caveira lá ou tá girando? Mano, quantas escadas tem nessa porra? Tem um Caveira pra tua esquerda aí, Alisson. É. Tu dei dois cara? Não. Ah, tá. Vá, 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 vá. Eu peguei, eu peguei ele. Eu acertei o tiro. Tá com o INHP, viu? Boa time. E aí, o Salvezão tá nervoso. Tá nervoso. Tá brabo. Pati, foi normal assistir tua live e sentir sentimento de paixão? Sim, velho. Porque aqui nós somos apaixonados pela zoeira. Apaixonados... Por criar inimizados... Desculpa, não sou o do. Quebra. Vamos fazer um rastinho de Ashe? Vamos. Não sabe direita e esquerda. Não sabe direita e esquerda. É porque tem a... É que tem a direita e tem a outra direita, né mano? Aí a gente fica confuso. Tem duas direita e duas esquerda, né? Exato. Os caras não aprenderam ainda. Ah, porra. E três esquerda dá uma direita. Já parou pra pensar nisso também? E três direita dá uma esquerda. Duas direita ganha de uma esquerda? É... Ganha? Não sei, depende. Eu acho... Não, eu acho que empata. Só ganha se for em três. Se pá. Não, se três aí vira um, porque menos é mais. Três empata, dois perde. É. Tá querendo dizer que a direita vale mais, Felipe? Ao contrário. É isso. Então mesmo? A direita? É? A direita se tomada com a esquerda, ela vai ficar neutra. Era isso aí que eu aprendi, velho. Aí fica reto. É verdade. Se você vira primeiro pra direita e depois pra esquerda, você tá reto, velho. Caralho. Senão tira olhando pra trás. Aí vai dar um replay. Senão você pode ir pra trás, é mesmo. Caralho. A gente tem que conversar sobre usar drogas pra jogar Rainbow Six, pessoal. Última meia luz. Ai, ai. Ai, ai. Quebra aqui. Por favor. Ô, louco. Aí, é o Homem-Aranha, mané. Homem-Aranha. Ai. Vai lá, Homem-Aranha. Homem-S foi. É o Power-Ris. Ô, desgraça. Aí, mesmo, Hard. Entra ali, entra ali. Entra ali. Mano, por que que o Ubisoft, achei que é... Nossa, que ódio que eu atendi isso. Que que foi? Por que que eles vêm ficar avisando todo mundo que foi banido, velho? Eles spamamam na tela pra mostrar que tamo fazendo alguma coisa Ah, tem que... Tem um full esquerda nosso, 13 Tem que mostrar que tamo trabalhando, né? Assim, ó, não usa hack, hein? Banimo três pessoas no mundo, aí, ó Plá, plá, plá Ah, errei o tiro É, tem um cara na esquerda mesmo Tá full esquerda, né? Olha, galera, tamo banindo gente, gente é foda Tem mais um para a esquerda aí Uhum, eu não sei se tem um aqui Ai, errei Ele tá full na esquerdinha, ele tá full na esquerda Tá dentro da sala, ó Tá não? Não, não, tá na sala O sapelvis tá aberto Previsto Tem dois, mano Tem dois Explodiu alguma coisa, né? Quando eu entrei, que não fazia do que era Entrei, ó, você tá aí smokado? Mas tem um cara aqui, não, tem não? Tem um cara full na esquerda, ele tá full na esquerdinha, no lado da janela, mano Puxa a outra arma Não, dá, ele é... Nossa, eu tava full esquerda mesmo É, eu tô com a outra, eu tô com a outra Matei mais um aqui, tá aqui dentro Vem, 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 eu sei que você quer vim Tá aqui na minha esquerda Ah, não vai vim Quebra o bagulho, pega o bagulho Na direita eu não te liguei não Tá em cima de mim Tá em cima Meio, ele passou por mim e não me viu Eu pensei que foi pra ti que matou Olha, olha, tava no drone aí, ó Vi ele pulando aí, ó Eu olhei pra se foi pra ti Daí, Silvio, daqui a pouco eu morri Eu tava dronando O que? Eu fode-ball, fode-ball Tu, tu, tu temity Tchau Tchau